E aí pessoal, hoje eu separei aqui alguns fios para a gente falar a respeito dessas diferenças de comoração de fios, né? Olha só, normalmente eu mostro para vocês, né, que a gente usa bastante o Play & Amo, aqui é tudo 42, tá? A bitola 42. O Play & Amo, que a gente usa em alguns modelos de captadores, o Formvorm e o Polesol. E esse outro aqui, vermelho? Qual que é a diferença? Vocês sabem que tem, né, quem acompanha o canal já sabe que tem diferença entre esse fio aqui, em questão de timbre, né, para este outro fio e os dois são diferentes deste. Agora, um fio vermelho, qual que é a diferença do fio com cor de cobre e um fio com cor avermelhada? Bom, aqui eu vou dizer para vocês, então, qual é a diferença? Nenhum. Este fio aqui, tem fabricantes que usam, isso aqui acaba ficando como uma marca registrada. Isso aqui também é usado pelas empresas de elétrica, tingir o fio, porque de repente você pode ter duas bobinas, uma, daí eu estou falando de coisa elétrica mesmo, não instrumentos musicais. Você pode fazer um fio tingido de vermelho, outro tingido de preto, para que você saiba a questão de qual fio está vindo da onde. Ah, esse é positivo, outro é negativo, mesmo com fio de cobre. Ou aquela bobina é uma coisa, aquela outra bobina é outra. Tem alguns equipamentos elétricos que tem diversos tipos de bobina, então, às vezes, para cada bobina é usada uma cor, essa diferenciação mesmo, pode tingir de verde, de várias cores. Isso aqui é um tingimento mesmo, então, é o mesmo fio pomesol que este, vem inclusive do mesmo fabricante, tá? O mesmo fabricante gringo, esse aqui só está com menos fio no carretel. Mesmo abitoma, o mesmo cobre, exatamente o mesmo fio, só que aqui foi jogado um corante para que ele ficasse vermelho. Como eu falei, poderia ser qualquer outra cor. Não vai dar diferença nenhuma de timbre, zero. Já esses daqui, há diferença de timbre, porque a cor não vem de um tingimento, o verniz do fio é diferente. Todos esses aqui são fios de cobre dentro da abitoma 42WG. Aquele lá tem o mesmo verniz de pomesol tingido, esse aqui usa outro verniz, que é o Formware, e esse aqui usa um terceiro, que é o Plain Enamel. E daí, a cor característica desses fios é devido, então, ao verniz que tem, e, logicamente, nesses casos aqui, haverá a diferença de timbre, não por conta da cor, mas por conta do verniz. A cor é uma característica do verniz. É uma consequência de ter usado determinado verniz. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.